Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor Não temerão os que esperam nele, torre forte ao nome do Senhor Te adoro, ó Deus Rei de toda a terra, Jesus, sou Teu És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Jesus Te adoro, ó Jesus Te adoro, ó Jesus Te adoro, ó Jesus Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor Não temerão os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Não temerão os que esperam nele, torre forte ao nome do Senhor Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Deus Rei de toda a terra, Jesus, sou Teu És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Deus Rei de toda a terra, Jesus, sou o Teu És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria Te adoro, ó Deus Te adoro, ó Deus Jesus, Deus maravilhoso Grande e majestuoso Eu me reto a Ti Tua graça, nada se compara Amor sem palavras Sua vida deu por mim Tiva bem alto Não há, não há outro Deus igual a Ti Pra sempre, pra sempre louvado Jesus, Senhor E o quê? Não há, não há, não há, não há, não há Cante Jesus, Deus maravilhoso Grande e majestuoso Eu me reto a Ti Tua graça Tua graça Tua graça Nada se compara Amor sem palavras Sua vida deu por mim Não há outro Não há, não há, não há, oh Deus igual a Ti Cante Cante pra sempre Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor comparável Não há outro igual a Ti Pra sempre intronizado Pra sempre louvado Jesus, Senhor Amor sem palavras Jesus, Senhor Não há, não há, não há Não há, não há, não há Outro igual a Ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não há, não há, oh Oh, 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 oh Pra sempre adorado Senhor incomparável Não há outro igual a Ti Pra sempre entronizado Pra sempre louvado Jesus Senhor Não há outro igual a Ti Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor Jesus Não há outro igual a Ti Pra sempre entronizado Pra sempre louvado Jesus Senhor amado Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Oh 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 Precisam ter esperança pra viver Venham conhecer o Salvador Todos que querem encontrar Palavras de vida eterna Venham conhecer o Salvador Deus está perto de nós Sobe o Seu amor Reina o Seu amor Sua graça nos salvou Sobe o Seu amor Reina o Seu amor Deus está perto de nós Todos que são de Jesus Mortos pro mundo, vivos pra luz Venham adorar o Salvador Todos que sabem perseverar Até que tudo vencerá Venham adorar o Salvador Vem, vem Deus está perto de nós Sobe o Seu amor Reina o Seu amor Sua graça nos salvou Sobe o Seu amor Reina o Seu amor Deus está perto de nós Ei, nada pode nos separar Deus está perto de nós Nossa fé ninguém pode roubar Deus está perto de nós Deus está perto de nós Deus está perto de nós Não há mais nenhum temor Nos libertou É Cristo ao Senhor Deus está perto de nós Sobe o Seu amor Reina o Seu amor Sua graça nos salvou Sobe o Seu amor Reina o Seu amor Deus está perto de nós Deus está perto de nós Deus está perto de nós Todos reunidos Juntos em um só lugar A congregar Vai começar a festa Deus está neste lugar Ele veio habitar No meio dos louvores do Seu povo No meio dos louvores do Seu povo No meio dos louvores do Seu povo No meio dos louvores So! Corações unidos Prontos para começar a celebrar Já se ouve o escrito Deus está nesse lugar Veio habitar No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está, entronizado No meio dos louvores do seu povo Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está, entronizado No meio dos louvores do seu povo Contudo tu és entronizado Entre os louvores do seu povo Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Vamos lá Altos louvores Cantamos a ti dia e noite Erremos o teu nome mais alto Nós vamos cantar pra ti Cantar pra ti Altos louvores Cantamos a ti dia e noite Erremos o teu nome mais alto Nós somos do seu Nós somos do seu Sai, sai, cruz, sai, sai Sai, sai, cruz, sai, sai Sai, sai, sai Ove-se o jupito de todos os povos Os reis se dobraram ao Senhor Houve-se um brato de vitória O dia do Senhor chegou Houve-se em todos os povos E um novo rei surgiu O império se reconhece Que sua testa reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevalecer Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevalecer Houve-se Houve-se o jubilo de todos os povos Os reis se dobraram ao Senhor Houve-se o brado de vitória O dia do Senhor chegou Houve-se em todos os povos Que um novo rei surgiu Império Que sua testa reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá E os povos verão e virão Assim eu aprender sua lei Pois a sua justiça governará E os povos verão e virão Assim eu aprender sua lei Pois a sua justiça governará Leão de Judá leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Aleluia! Quero te ver rasgando os céus Tua vontade sendo feita em toda a terra Faz-me ouvir um novo som O Teu Espírito enchendo toda a terra Do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá do conhecimento Da Tua glória toda a terra se encherá Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda por toda a terra Por toda a terra Que o Teu renome se espalhe Que o Teu governo se estenda por toda a terra Por toda a terra Jesus Queremos Te ver, Senhor Quero Te ver Rasgando os céus Tua vontade sendo feita em toda a terra Faz-me ouvir um novo som O Teu Espírito enchendo toda a carne Do conhecimento da Tua glória Toda a terra Toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda por toda a terra Por toda a terra Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda por toda a terra Por toda a terra Do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória Toda a terra sem cheirar do conhecimento Da Tua glória, Senhor Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Jesus Jesus Jesus, Jesus Te exaltamos Cordeiro de Deus Jesus Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero portar-te, tua paz eu quero ver, Senhor, te quero mais Seguindo para o alvo eu vou, na coroa conquistar Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero ver, Senhor, te quero mais Não seguindo Seguindo para o alvo eu vou, na coroa conquistar Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero ver, Senhor, te quero, como te quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero ver, Senhor, te quero mais Amém 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 Ao único que é digno exaltar Incronizado com os louvores do teu corpo Reina, reina Com o teu lugar na minha vida Com o teu lugar na minha família Com o teu lugar reina, glória, reina Com o teu lugar nesta cidade Com o teu lugar nesta nação Com o teu lugar reina, glória, reina Com o teu lugar reina, glória, reina Com o teu lugar nesta nação Incronizado com os louvores do teu corpo Com o teu lugar reina, glória, reina Com o teu lugar nesta cidade Com o teu lugar nesta nação Com o teu lugar reina, glória, reina Levantai, ó portais, vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Levantai, ó portais, vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o reino da glória Minha vida com o teu lugar nesta nação Minha vida com o teu lugar reina, glória, reina 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 Cora, Senhor! Incloniza como o morir do seu povo Ei, na! Ei, na! Cida! Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, fronte do Pai Vem, então na língua confessarás O Senhor, todos os velhos se dobrarão Mas aquele que a ti esconder O tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, diante do Pai Vem, toda língua confessará o Senhor Todo os velhos se dobrarão Mas aquele que a ti esconder O tesouro maior terá O que você quer dizer O que você quer dizer O que você quer dizer Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá toda língua Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, dar a Ele teu coração Quem tá dentro não sai mais, quem tá fora, quem tá Festa de crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e um chão Festa de crente não tem hora Festa de crente não tem hora É quem é bom Festa de crente não tem hora É quem é bom Festa de crente não tem hora É quem é bom Festa de crente não tem hora 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 É quem é bom Festa de crente não tem hora E glória a Deus e aleluia Muito fogo e um chão Festa de crente Quem tá feliz na festa de crente Tira o pé do chão, fortaleça Vai, vai, vai Isso é a festa de crente, meu irmão Festa de crente Aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de crente Aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Festa de crente A gente pula, a gente ora, crente Recebe resposta e Deus envia o banal Festa de crente Não precisa ter polícia Pois não existe briga É só bênção pra contar Festa de crente O pastor fica ligado Deus envia o recado E ele começa a falar Festa de crente O aleijado sai andando O cego sai enxergando Sacode a estrutura, meu irmão Quem tá dentro Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora É quem tá Festa de crente Não tem hora pra acabar É glória a Deus E aleluia Muito fogo e o som Festa de crente É que é bom Mas quem tá dentro Não sai mais E quem tá fora Festa de crente Não tem hora Tira os pés do chão pra adorar Vai, 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 vai Tenha logo Tenha vez Tenha być Festa de crente, aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora Festa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se pregar Festa de crente, a gente pula, a gente ora Crente recebe respostas e Deus envia o maná Festa de crente, nem precisa ter polícia Pois lá não existe briga, é só ver Festa de crente, o baterista fica ligado Deus envia o recado, ele começa Festa de crente, o aleijado sai andando o cego É só poder Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia, é muito fogo e ilusão Festa de crente, não tem hora, é só poder Festa de crente, não tem hora, é só poder Pelo amor de Deus, puxa o fogo Levanta as mãos nas palmas, na palmas, na palmas, na palmas, na palmas Você vai cantar, só vocês, vamos lá Festa de crente, aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora Festa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe maldade Festa de crente E Deus envia o maná Festa de crente, não precisa ter polícia Pois lá não existe briga Festa de crente, o guitarrista fica ligado Deus envia o recado, ele começa Festa de crente, aqui é festa com alegria Festa de crente, o aleijado sai andando, o cego sai enxergando É só poder Festa de crente, não tem hora, é só poder Festa de crente, não tem hora, é só poder Festa de crente, não tem hora, é só poder Festa de crente, não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia, é muito fogo e ilusão É só poder Mas quem tá dentro não sai mais de quem tá fora Mas quem tá dentro não sai mais de quem tá fora Festa de crente, não tem hora, é glória a Deus e aleluia, é só poder Vai encerrar, levanta a mão, vai, vai Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Quem tá, festa de frente não tem hora E glória a Deus e aleluia, muitos fogo e ozão Festa de frente é que é bom Festa de frente é que é bom Quem tá feliz na festa de grande faz barulho Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora E glória a Deus e aleluia, muitos fogo e ozão Festa de frente é que é bom Festa de frente é que é bom Quem tá dentro não sai mais e quem tá Festa de frente não tem hora E glória a Deus e aleluia, muitos fogo e ozão Festa de frente é que é bom Deixou sua glória, foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Deus sei lá no léu Estrela da manhã Tondeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande rio é o chandai Santo de Israel Cruz do mundo Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus, Jesus, me galileu Jesus, Jesus, me galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é o Manoel, estrela Da manhã, Cordeiro de Deus Pão da Vila, Príncipe da Paz Grande é o Chardal Santo de Zal, Luz do Mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus 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 Certo é vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és? Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Teu Espírito me revela Quem tu és? Ungido de Deus Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, oh, oh Não há ninguém como tu, Jesus Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Oh, oh, oh I'many will though Oh, oh, oh Hey! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.